E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai mostrar o presente de Natal da Maria! E, gente, vocês vão adorar e a gente vai abrir e mostrar pra vocês. Alguns de vocês devem estar conhecendo só pelos cantinhos aí que tá sobrando, que a gente tá na frente. Mas daqui a pouco eu vou falar. Mas antes da gente mostrar qual é o brinquedo, você de casa tem 5 segundos pra se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. Quem já é inscrito não precisa se desinscrever, galerinha. E é só contar junto com a gente. Então eu quero ver você desafiando o seu amiguinho a fazer essa brincadeira dos 5 segundos. E é 5, 4, 3, 2, 1! Você conseguiu? Então você vai saber o que a gente mostrou na casinha. E o brinquedo é... A casa da Laura! Gente, olha essa casa. A caixa é do tamanho da Maria. Olha só, a Helena não é maior que eu, não. Porque eu sou mais alta, né? Então... Mas olha só que linda. A casinha tem 4... Não, 3 andares. Aqui, aqui e aqui. E aí tem elevador. É demais. Tem até piscina. Tem até piscina. Bom, a gente montou... A Maria tem essa casinha aqui, ó, gente. E levou 3 horas pra montar essa casinha. E eu acho que a Maria é mais complicada que essa daqui. Então, a gente vai ter que trabalhar. Por isso que merece o seu like. Maria, acho que é muito pesada. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, nego. Eu ajudo, eu ajudo. Boa, nego. Cuidado do pé, cuidado do pé. Vou soltar, vou soltar. É muito pesada. A gente vai precisar um pouquinho da ajuda de um adulto, claro. Sempre precisa da ajuda de um adulto. Mas vamos voltar que eu tô muito ansiosa. Então, vamos abrir. A gente vai deitar pra abrir. Vamos... Ah, pera aí. Deixa eu ver do outro jeito. Assim. Do outro lado, Maria. Assim. Ui, cuidado. E faz assim. Pronto. Qual lado que tá aberto? Esse. Vamos lá, galerinha. Vou mostrar tudo pra vocês. Pera aí, deixa eu botar assim. Diagonal pra gente conseguir abrir aqui. Ela é bem pesada. Então, produção, pode ser comandando que a gente vai demorar pra mostrar. Oi. De falar assim. Eu vou ir dando as coisas pra você e você vai montando. Pode ser. Mas tem muita coisa pra montar. Daí numa parte eu posso ajudar, né? É. Olha aí, galera. Olha, tem essa parte aqui e essa parte aqui. Maria, qual você quer primeiro? Essa? Essa aí é a parte... Qual a parte? Essa aí é a casinha? Não, eu acho que essa é a parte da casinha. Eu acho que as partes são de bar... Ah, não. Essa aí é a estrutura da casinha. Ui, mas ela é... É a estrutura assim. Ai, cuidado que ela vai cair. Ui, tem isso na minha perna. Vai mais atrás, Maria. Corre, corre, corre. Rápido, Maria. Agora eu vou pegar isso aqui. Olha só. Isso daqui. Meu Deus, tem mais que não. Ai, eu rasguei. A Maria, Maria, entra dentro da caixa. Entra dentro da caixa. Ai, não. Vai, não vou. Com vocês o presente de Natal. A Maria. Esse é o meu presente de Natal. O presente mais fofo. Não tem mais nada? Vamos tentar tirar. Vamos tentar tirar. Pega lá. Quem que eu pego? Será que eu entro? Eu acho que eu sou muito grande pra entrar. Vamos ver. Ai, a Maria é mais inteligente que eu, né? Então, ela pegou de outro jeito. Vamos lá, galerinha. A gente... Quem que a gente tá tirando? Primeiro a gente vai abrir esse aqui, que é esse aqui que é mais complicado. E aqui... Ai, tem uma parte de uma fita. Ah, vamos mostrar assim mesmo. Aqui é as partes de madeira, ó. Então, ela é bem rígida. Agora, não quebrar. Não tem o perigo de ser de plástico. E ela vai ter que ser montada com parafusos, gente. Então, óbvio que a gente vai precisar de um adulto. Tem essas partes de madeira. Deixa eu ver. Aqui, achei. Aqui é o manual. Parece um livro, né? Olha, aqui também tem. Ai, aqui vem os parafusos, ó, galerinha. A moça tá focando, meninas. Ó, e aqui ela já vem pronta, mostrando pra vocês. Daí tem um português, óbvio. A gente vai precisar de português. Mi, você já percebeu uma coisa? É que tem várias coisas. Oi? Você já viu essa LOL aqui com chupeta? Não. Ah, ontem eu abri uma LOL com a minha prima, que veio chupeta. É muito legal, ó, com chupeta. Você coloca a chupetinha, ela fica bem fofinha. Ó, e aqui tem todo o manual como montar. Essa parte aqui é mais entendiante, porque daí os adultos vão ter que ajudar, mas a gente vai gravar. Vai dar umas três horas no mínimo, né? Porque tem muita coisa. E agora a gente vai abrir o, como é que se chama? O caminhão da LOL. Que é o caminhão de mudanças. Vamos abrir por aí? Não. Acho que por aqui. Por aí? Então, amei. Tem uma fita. Pronto. Eu acho que eu vou pegar... Não, não, eu consigo tirar aqui, Maria? Já tirei. Pronto. Agora a gente vai abrir o caminhão de mudanças. E tem muitas caixas, vamos supor. Eu acho que é surpresa, né? Tem aqui, kitchen stuff, que daí tem várias coisas pra cozinha. Ah, é... Esse aqui é em espanhol, e lá atrás é em português. É em inglês. Então, vamos pro ver. E tem várias coisas. Esse aqui é pro quarto, ó. Aberto. Bom, como sempre, Maria, mais inteligente que eu, vai abrir o outro jeito. Pronto. Esse aqui é stuff, que é... Art... Ah, coisas diversas. Essa é mais diferente. Essa é diferente. O que será que tem aí dentro? Não sei. Abra-me. Vamos ver. Vamos abrir. Peraí, deixa... Vamos ver esse por último. É, esse por último. Vamos abrir os outros primeiro. Vai, Maria, escolhe um pra abrir. Esse. Abrir esse aí primeiro. Tem esse aqui que faltou. E eu vou abrir o living room, que é o salão. E o meu? O seu é... Placar... Closet. Eba. O closet, onde vai as roupinhas das LOLs. Gente, a Maria tem muita LOL. Onde é que estão as suas LOLs? Ali, ó. Pega aí pra galerinha ver. Eu vou derramar tudo, tá? Pode derramar. Meu Deus, galerinha, depois a gente vai ter que fazer tudo, né? Olha quanta LOL. Pronto, já guardamos as LOLs. E aí, depois vocês vão ver elas na casinha. E agora a gente vai abrir. Eu já abri o closet. Não, o meu é o salão. O meu é o salão. É. E tem muitas coisas. Olha, galerinha, já vem rapidinho. Ai, que fofo. Para colocar as roupinhas da LOL. Ai, vem o formatinho do corpinho. Que lindo. E aqui vem, ó. Vem parte de baixo e de cima. Esse aqui é um pulchizinho. Tem que ver, galerinha. Muito fofo. E esse aqui é um lustre. É um lustre. Posso dar umas ideias pra vocês? Nós vamos montar a casinha. E aí, depois de montar a casinha, a gente pega e bota as coisinhas. É, a gente monta primeiro a estrutura e depois a gente monta os... Ah, não. Depois a gente abre isso aqui? Isso. Que daí vocês vão abrindo e botando dentro da casinha. Ah, não pode ser, Maria. Tem tanta de coisa jogada aqui. É, Maria, é mais fácil. O meu pai tem razão. A gente primeiro monta a casinha, depois abre e bota. Porque daí não fica isso aqui jogado. É, daí vão botando na casinha. Pode ser? Então, primeiro, galerinha, a gente vai montar a caixa. Ela tá aqui. A caixa não é a casa. E ela é mais complicada. Por isso que a gente vai pedir ajuda pra avô da Maria. Galerinha, já conseguimos montar o primeiro piso. Olha só. Tá ficando lindo. E a gente fez isso. É, e esse aqui. Mas ainda não fizemos as paredes aqui. E isso com a ajuda do vô da Maria. Então, vamos lá. A gente tem mais dois pisos pra montar. É trabalho, galerinha. Merece o seu like. Então, deixa o like aí. Vamos lá. A gente até igualar que ficou um calorão aqui. Então, vamos lá. E essa parte aí, Maria? Cuidado. Olha, a Maria tá sabendo as coisas, Maria. Calma aí. É que eu tô sentindo aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Olha, gente, a Maria toda. Maria, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser... Engenheira, eu acho. Eu tava construindo casa, hein? É? Não, eu não quero ser. O que você quer ser? Cantora. Cantora? Olha, gente, a Maria vai cantar comigo. Vamos fazer um dueto quando você crescer, então. Pode ser? Então, vamos lá. Tem que montar o resto. Onde tá a casinha? A casinha já tá quase pronta. Olha só como ela tá linda. A gente já montou esse aqui. E esse aqui só falta. Esse aqui. E ainda botar os móveis que a gente ainda não abriu. Ó, aqui a gente já montou o elevador. E onde tá o elevador? Tá aqui nas caixinhas. A gente ainda não abriu. Ai, eu tô tão... Olha só, isso aqui é muito legal, galerinha. Você pode escolher se você quer o cenário da noite. Ou... Mostrei, Maria. Dia. Ó, do dia. Eu prefiro o dia. A noite também é linda, mas o dia tá mais bonito. E agora a gente já montou mais ou menos a parte toda da casinha. E agora a gente vai abrir os móveis. Então a gente já tinha aberto dois. E agora vamos abrir o resto. Ah, esse aqui que eu tinha aberto. E esse aqui a Maria tinha aberto. Galerinha, agora eu vou abrir esse daqui. Kitchen stuff. É igual, é pra cozinha. E esse aqui é pra exterior. O que é isso? Pro exterior. Não, não, exterior. É banheiro. Outdoors. É banheiro. Ou é sala. É sala. Não, sala. Temos a participação do B. Sala. Que tá dando a opinião aqui em cima. Então agora a gente vai abrir. Já conseguiu, Maria? Ó, e aqui vem... O que é isso? Olha que fofo. É areia de... Onde que foi isso? Areia de gato. Mas é uma areia de gato? Não, vem aqui, ó. Na areia da piscina. É aqui, ó. Ah, vem aqui na... Ó, gente, eu esqueço pra vocês. Aqui é a areia da piscina. Daí vem as piscinas e aqui é a areia do gato. Mas agora vai dar enchente na casa. Eles não vão tirar a água. Vai dar enchente na casa. Tá bom, né, Vê? Ó, já vamos deixar aberto. O que é isso, Maria? Não sei, Vê. Ah, é pra cadeirinha, eu acho. Onde? Ali não. Onde tá? Não, peraí. Já descobrimos onde é que vai as cadeiras. É que tinha duas partes e a gente tinha que montar ela e botar aqui, ó. Então já achamos. Vamos abrir a próxima caixinha. Olha o que o Pedro trouxe. Ah, tem um helicóptero pra colocar lá. Ah, tem um oliponto aqui, galerinha. Essa casinha aqui tem tanta coisa. Tem um oliponto. A gente vai colocar o helicóptero do Batman. Batman! Galerinha! Vamos abrir uma nova caixinha. A galerinha abriu alguma caixinha? Eu abri. Qual? Essa aqui. Eu acho que foi essa. É, foi essa que eu abri. O que veio nela? Vem essas cadeirinhas aqui, ó. Então vamos abrir as próximas caixas. Posso ajudar? Pode. Posso ajudar a Bia? Pode. Essa aí para a última. A gente vai fazer por última essa. Então eu vou abrir essa. Cada um vai abrir uma caixa. Já quer a caixinha minha? Eu vou abrir essa. Pode ser. Olha só, galerinha. Ai, eu vou abrir essa grandona aqui. O que será que tem? Stuff. Olha só quem veio nos ajudar. O B, o Marcelinho e o Pedro. Então, os meninos vão nos ajudar. Olha só, galerinha. Mostra para a câmera que vocês... Eu peguei a escada. O que é isso? Olha. E peguei isso. Isso aqui é... Ah, o que vem... Acho que é o que vem. Olha, eu peguei uma armada. Eu peguei um elevador. Eu peguei uma armada e duas camas. Isso é uma geladeira. Eu peguei a geladeira. E duas camas. E eu peguei mais um lucro. Nossa, eu peguei umas coisas bem legais. Eu ainda não abri. O lustre vai aqui no quarto. Que ajuda a abrir. Não, nunca vou. Como é que a gente vai abrir? Também cobertor. Coloca a geladeira na cozinha, por favor, Mir. A geladeira? A geladeira é a cozinha. Cozinha. Aqui. Bota ali pra mim, ver. Vamos ver se tem um quarto. Essas aí são no quarto. Veja aqui o quarto. Meninas! Vem um... Meninas! Precisa de bolinha. Não, você monta elas. Olha aqui. É uma beliche. Você tem que tirar as bolinhas e montar. Eu sei a minha peça. É boliche. Aonde é isso? Olha aí. Não é uma beliche. É boliche. Que legal. É uma penteadeira. A nossa tem bigode. Quê? Ela tem bigode. Ai, que dói. Eu não posso ver. Eu não posso ver, me ajuda. Ai, o Belen é desgraçado. O Belen deu uma boa piada. Ele falou que quem fez? Eu não posso ver LOL. A única coisa que eu não posso é ver LOL. Por quê? A única LOL que eu posso ver é o menino. Por quê? Você não pode ver LOL. É um creio. Ai, não, velho. Elas são lindas. Tá gravando? Tó. Bom dia. 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 E eu não quero ver. A cama. Aí, Belen. Quando eu acabar a piscina, eu vou dar um tchauzinho. Eu acho que desse jeito, todo mundo ajudando, nós vamos terminar logo essa casa. É. Tem que montar elas, Marcelinha. Aqui, olha só. Então, eu tô fazendo isso daí. Ah, tá. Tem os corregadores juntos, eu acho. Tipo, esse aqui. Ah, tá. Tem, tem, tem. É o escorregador, o abeliche com o escorregador. E eu vou montar. O Pedro tá montando ali pra mim a escada. E eu vou montar o elevador. Vamos ver como é que monta. Tá. Tá. Vamos lá. Só a esquerda. Vai em cima. Vai desse jeito. Mas aí... Tem que montar. Dentro. Vamos ver. Galerinha, agora eu vou abrir esse daqui, galerinha. Já montei o elevador, Maria. O que será que vem dentro, Maria? Mostra pra cá, pra galerinha. Vamos ver. Isso eu tô curioso também pra ver. Agora eu vou mostrar uma coisa. O que que tem aí, Maria? Adeus. Vocês já perceberam que essa térmica é essa normal? Sério? Ah, isso aqui é uma jacuzzi. Isso aqui é uma piscina normal. Adeus. Foi embora. É do vídeo. Por quê? Volta aqui. Eu não posso olhar pra LOL. É. O B fugiu. Vem LOL. Não. Falei, LOL. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Duvido. Tu é uma certeza. Vai. Então, fechou. Eu tinha falado bem antes de você. Tama aí. Para de gritar, todo mundo. Fala aí embaixo. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Vamos abrir, galerinha. Vai de alegria. Vem LOL. Ai, que legal. Eu já arrumo uma churinha. Ainda não abre boneca. Ainda não abre boneca. Ainda não abre boneca. Sensacional. É tipo um beliche com os caras da verdadeira. É boliche. Beliche. Boliche. É boliche. Aqui vem uma bandeirinha. Olha aqui os sapatinhos. Parece um leite. Eu não vou nos sapatinhos que são fofos. Eu não sei sumir. É uma saia, eu acho. Olha ali os sapatinhos. Espera aí. Deixa eu botar aqui para a galera. Não, ainda não. Vamos abrir os de LOL. O quartinho ali embaixo. Uma madeira. É sim, o quartinho ali. Não, o quarto é aqui. Então. Ah, eu vou colocar a cama. Que levo. O que é isso? O que é isso? Agora a gente vai começar a abrir. Eu quero abrir uma LOL. Uma caqueta. Que disco ball. Não sei, galerinha. Olha, eu acho que eu vou abrir uma baby. Olha o que é fofinho. Eu acho que eu vou abrir uma baby. Olha que fofinha. A mamãe é filha. Olha que fofinha. E vem o gato. Não. Gente, olha só. Mostra para a galerinha. Tem a mãe, a filha e o gato. É tudo igual. O gato. Ai, que fofinho. Que fofinho. E aí se chama sorte. Sorte. E elas vão ver com roupinha? Ah, não. Aqui, ó. Ah, descobri. Acho que é isso. Maria, Maria. Minha na dó. Não, vou tocar aqui de novo. Que o Hector. Acho que é assim, ó. Não, não é. Não. Não, acho que isso daqui é para colocar um bichinho. Não, não é a sua casinha, não. Não faz isso, Bernardo. Que susto. Não, galerinha. A gente já abriu todos os móveis. Abriu? Nossa, parece que acabou os móveis. Agora a gente vai arrumar e já volto para mostrar para vocês como ela ficou prontinha. Eu coloco isso. Ah, já. Vai comigo. Não vai ser nada. Vai, retras. Agora a gente tem que colocar aqui o levador. Galerinha, já terminamos de montar a casinha e ela também está enfeitada. A gente pegou todas as LOLs da Maria e colocamos na casinha. A gente vai mostrar para vocês. Bom, a gente já colocou a água nas piscinas. O Pedro colocou para a gente. E as LOLs já estão aproveitando lá. E as babies estão na jacuzzi. E as outras, as grandes, estão na normal. Mas essa daqui também. É, essa daí também. Tem a areia do gatinho, que os gatinhos estão brincando. Na caixa de areia. Galerinha, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, a gente vai fazer um vídeo, a gente colocando, é um negocinho, você coloca na água, primeiro ele vira uma gelatina, depois ele vira uma slime. E a gente vai colocar todas as minhas LOLs dentro. Então diz uma meta de like, Maria. 50 mil? Não, 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 Maria. Não é muito, é muito. Eles não conseguem. Acho que não conseguem. Será que vocês conseguem, galerinha? Vou tomar mais baixo, mas quero ver quem consegue 50 mil. Vamos colocar 30 mil. Se der 30 mil likes, a gente vai colocar essa geleca que a Maria disse nessa piscina. E vamos colocar as... Podemos colocar as LOLs dentro, Maria? Aham. Então se vocês deixarem 30 mil likes, a gente vai fazer. Bom, aqui a gente tem a sala de estar e tem a luzinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde liga? Aqui. Ó. Pera aí. Olha que lindo. E é muito fofo pra iluminar durante a noite. E as LOLs já estão aproveitando. Aqui tem a casinha... A cozinha. Eu falei a casinha. E elas estão tomando a mamadeirinha. São babies na cadeirinha. Olha aqui o olhinho dela. O olhinho é muito fofo. E aqui em cima é o banheiro. Onde as LOLs fazem suas necessidades. E uma acabou de sair. Galerinha, sabe o que eu vi? Que isso daqui brilha. Isso daqui brilha. Sério? Eu vou tentar fazer ele brilhar. Mostra aí pra gente, Maria. Eu vou tentar fazer ele mesmo, porque eu não sei. Então como ele sabe que brilha? Ah, já sei. Você tem que tirar esse pininho e apertar nesse botão. Vamos ver se já dá. Não, assim, ó. Impressa aqui. Tira essa parte aí. Mas vira ao contrário pra tirar melhor. Assim, ó. Vira aqui. Tira. E aperta. Olha que lindo. Olha que linda, galerinha. Nossa. Bota ali dentro pra mostrar pra galerinha como fica bonito. É demais. Ai, que top. E ali o banheiro que faz barulho. Mostra aí, Pedro. Esse banheiro é chique demais. Chique. Cheiro do... Que chique. Que chique. Tá muito valorento. E aqui é o quarto das LOLs. E ela já tá dormindo aqui. Tem a caminha que é a beliche. Tá voltando? Ah, depois a gente coloca. E aí tem os corregadores. Se ela cansar aqui de cima, escorrega. E a bebê já tá na caminha dela. E o elevador que tá lá. Ah, e o elevador. Olha o gatinho do elevador. Agora eu vou mostrar o elevador. E vou subir com o elevador até o terceiro piso. Subindo. Bum. Cheguei. E aqui é tipo um salão de belezas. Aí tem várias. Aqui tem pra colocar maquiagem. Olha o óculos da LOL. Olha o óculos, gente. Óculos. Coisa fofa. Deixa eu cair. Olha o lustre, gente. Parece que se botar uma luz e fazer assim, ele fica brilhando. Faz uma balada ali. E aqui é onde as LOLs podem admirar a vista do quarto da Maria. Aqui, deixa eu mostrar pra eles, galerinha. E vamos ver o... Não, aqui, ó. Pera aí, Lissi. A gente se perderam. Aqui, ó. Elas podem admirar o quarto da Maria. Ela vai ver a Maria dormindo. E aqui eu esqueci de mostrar a escada, ó. Ih, deixei uma cair. O real. Desastre. Desastre LOL. Desastre natural. O que será que tem na mochilinha? Ih, vamos ver. A gente quer que eu dou um detalhe. A madeirinha dela. E vem o óculos dela. Muito fofo. A gente ganhou uma madeirinha, se você não viu. A gente ganhou ali. Olha que é da coroa. De quem será? Acho que é de alguma rainha. Qual é a rainha aí? A Queen Bee. A Queen Bee. Bota aí. E aqui em cima nós temos o gatinho e o Batman, que ele emprestou o helicóptero para as vós, para elas poderem andar um pouco. Ah! Que susto, Maria! Sim, eu até não levei. Eu não levei. O Pedro, o B, o B. Eu não levei. Tava distraído jogando, né? É. Eu tava estímulo mais vezes assim. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa casinha. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bem, dá tchau pra galerinha. Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galera! Tchau! Não tá dando certo! Transcrição e Legendas Pedro Negri